O 3º Fórum Nacional do Forró de Raiz começa nesta segunda-feira no Espaço Cultural José Lênis do Rego e também no Centro Cultural Energias, aqui em Jumpessoa, e segue até sexta-feira, dia 17. E olha só, na última quinta-feira, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, decidiu declarar o forró como patrimônio imaterial brasileiro por unanimidade. A definição ocorreu em reunião extraordinária do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural da Entidade, o qual também considerou a expressão musical como supergênero. O processo foi aberto em 2011 e está na programação do evento desta semana, a realização de vivências de forró, de cordel e estilografura para estudantes da rede pública de ensino, como também discotecagem de forró, oficinas de dança, palestras, rodas de conversa, exibição de documentários, feira de empreendimentos solidários, exposição de aquarelas, shows, manifestos com a participação de mais de 70 artistas no palco, nas noites do evento. A programação completa está no site encontronacionalforrozeiro.org. Meire Alves para o Plantão da Câmara.